Na metade da avenida universitária Tu desce, avisa pro motor aquecer Teu destino onde tudo acontece, onde tu sobe e desce Some se acha esse prédio comigo a famosa SL Munições nascem que na mente o brilho E a maldade some com AK47 Chama o IML, esse bitch é um jab E o Ká que fez rim só que tome Level, quero aniversário, um estilo de vida Combo de check, encomenda do Feb Fecha de alicerce, é tchau pros bonecos e vai pro fim da fila O sorriso na face do Joker Ela perde tudo igual Poker No caramelo Range Rover Ela combina com Burberry Respira o ar de Nova York Nikes, mais Nikes, exterior Talvez seja eu que tenha sorte Mas ela que me considera o melhor Carbizou no meu porte Sabe, sou novo e conto malote Vida corrida, nós vive em marola Tu me odeia, tua fita me adora Esses magros tão roubando a cena Portando pra dar vida de cinema Pergunta com a fita qual é o problema Tô na playlist de todas morena Um sorriso de firme, eu sempre sonhei Uma casa pra mama, uma vida de rei Nave lacrada, eu tô sem estresse No teto solar, ela faz topless Casa da play, nós tamo partindo Vida bem cara, tipo um primo rico Direto da quebra pra mudar a cena Metade acerto, metade problema Visto no IV, que é pra fazer bonito Minha banca de Nike não é patrocínio Virou bandido, quem cresceu comigo Esse som é real, é outro delírio Olha essa gata que quer dar o bote Quer vir comigo, sabe que eu tô forte Magra e malado que porta malote Todo tranquilo é teu dia de sorte Se quer lazer, foi o talento pra tu Seu-te o ronco do 8181 Essa playlist tu tá à vontade Ela é muito sexy, quer sacanagem Muito cheirosa, ela é diferente Tá de chanel e calcinha da frente Ela é patrícia e gosta de cria Jogo de lado mostrando a marquinha Deu pra Floripa fumando na plant Vida sofrida, ela vê no semblante Uns 300 na pista queimando o asfalto Fumaça subindo e tua punta pra baixo Vida tranquila, hoje é sem estresse Fica comigo, amanhã cê me esquece Não relaciono, tô na correria Empilhando as notas, foi tudo a família No bolso tem peixe, na conta também Nunca tô no trilho, mas eu sou o trem Tô sempre na minha, não tiro ninguém Muita abençoada, agradeço, amém Fofão